Olá pessoal, esse é o Spartan Indark e bem-vindos a FIFA! Ora, estamos ainda aqui no botãozinho, estamos ainda aqui, eu não sei quantos jogos é que ainda falta para terminar, já fiz uma encarrada deles, aqui na nossa caminhada com o Hunter, eu vou já por aqui começar, e vamos fazer um jogo contra, contra quem? Não ouvi, contra o Valencia! E, segundo a história do Dino, nós não estávamos assim muito bem, parece que não estávamos a ganhar nada, estamos em terceiro lugar, o que já não é mal, mas estávamos a precisar de vitórias, conseguimos com o nosso regresso fazer uma vitória, muito bom, muito bem, como diria o Dino, e agora temos que continuar, marcar aqui mais, não conseguimos marcar um gol, fizemos uma assistência para o Griezmann, mas não conseguimos marcar um gol, foi uma pena. Mas vamos tentar agora aqui, virar isso, não é? Marcar aqui um golito, era lindo, mas mais que importante que isso, será realmente fazer aqui a equipa ganhar, não é? Ui, o que se passa? Ah, já ouviu, era o Nani a fazer faltas? Era o Nani, não era? A equipa ganhar, mas... A equipa ganhar, o Nani, não é? O Nani, não é? O Nani, não é? O Nani, não Waita para quê? O Nani, não eu não viu isso quantos dias, mas, ah... Tem uma formação marketing, e, ah... Koki! Essas, vineras, muito grande. Sim, o gol, era quase o golo do Koki. ganhou, ganhou oi, oi, oi ah cabrão medrã é uma merda, uma merda que ele é não gosto de maus timings tira-me pontinhos então, então oi, oi, oi tu viria muita confusão ah merda oi, oi, a bola fugiu ai, no grisman oi, oi ah, oi ah, tão, tão passei a bola, pá, boa passei ali a portaria da bola aqui é a chance de atacar Felipe Luiz ah, bem, bem ganho isto é só mesmo para ganhar o cantinho ah, olha aqui eu ai, ah, era pé direito ah, largue-me cabrão aqui eu oi ah tinga ah, que era, acho que era golo oi, alta ah, olha a spa oi 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 como é que fazes isso, pá um palco espetacular para, para entrar para, para, para entrar para lhes mesmas da merda não preciso pontuação não preciso realmente pontuação Alex Hunter Griezmann oi oi ai Griezmann para casa bola, pá pitadas mais um bocadinho pois está, bicho lá na frente boa oi 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 caraca, esse era um riemato lindo Vai, 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 ganha a bola, ganha a bola. Vamos lá para frente. Ui, que mau passe. Eu sei, eu sei, mas o que queres? Olha o meu passe, pá. Para esse ataque, vamos ter um veneno. Ai, caralho, se eu consigo ver o matinho, era tão lindo. Aqui e eu. Coloque o esquema no meio. Não vou riscar, não vou defender. Excelente trabalho, no ataque, Atletico Madrid. Pumbe. Caraças, pá, merda da bola não entra. Porcaria. Porra o gás, porra o gás. Ixi. Agora o quê? Toma, caralho, pô. Estava difícil, pá. Tive que ser para a esquerda. Ok, que é para o caso é o nosso, né? Ouça. Estava aqui mesmo difícil esta bola passar. Tive que ir lá do outro lado. Pimba boneco. Muito bem. Vamos embora. Agora o primeiro gol é o Guilherme. Pressiona logo, pá. Não tens medo dos gás, pá. Eles são pequenos, pá. Não vale nada. Pressiona. Ih, quase ganhavam a bola. Olha aí, olha aí. É um bom jogo. E o Guilherme. Larga-me, cabrão, pá. Devia ganhar logo ali a desmarcação. O Guilherme. As vezes um gás tenta correr e depois não consegue. Os cabrões prendem-nos o movimento, pá. Aqui é o Hunter. Eu gosto do look do ataque. Oh, caras. Dá no Griezmann. Pô, estavas no Griezmann. Aí mesmo eu tolava o caraças. Já, estamos a jogar bem. Se bem que um zero eu não gosto nada de um zero, né? Um zero é um errosito. Dá a direita ao empate e lá se faz a vitória. Portanto. Vamos lá tentar marcar aqui mais um golo. Ao menos sempre temos ali uma salva guarda. Dá-me a bola, pá. Para, vocês já precisam pedir tudo. Ui. Ah, merda. Ia sair agora ao passe. Porcaria. Pressionem, pá. Não deixem jogar. Porta. Boa. Aqui. Olha. Merda de passe. Merda de passe. Oi. Bem ganho. Bem ganho. Excelente falta. Olha o cartão, né? Mas é uma excelente falta cirúrgica. Então. Ia sozinho. Ia sozinho para a frente. Veja aquela faltinha de cocó. Faltinha de cocó. Mas que é o que dá para o efeito. O que dá para o efeito. O que dá para o efeito? Correia. Bora, bora. Bora. É Alex Hunter. Têm números neste ataque. E parece que é perigoso. Ui. 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 Falta. Que tanga. Nem foi à bola. Nem foi à bola. Caraças. F***. Claramente a pôr o pé. À frente. À minha frente. Nem foi à bola. Sinceramente. A ponta só já está a descer. Já está a 7 pontos. Não gosto de nada dessa merda. Não gosto de nada. Não gosto de nada dessa merda. Não gosto de nada com a ponta só 10. Tiremos a 8. Não deixem ele jogar aí. F***. 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 Vai que ele vai fazer a jeneira. Vai tirar a bola. F***. F***. Diga-me isso. O que é que querem? 7, 9, 2. O que é que eu faço mais? Posso tentar marcar mais um goleito. Oi. Oi. Boa. Posso tentar marcar mais um golo. Mas... Não sei. Deixa lá ver. O que é que a gente consegue aqui. Se me der a bola. Se me passarem a bola. 1 para fora. Hunter. Hunter. Griezmann. Pui. Ah. Caraca. Bem Griezmann. Bem. Bum. Hunter. Hunter. Ah. Cabeçado fraco. Cabeçamento fraco. Nem pensava que ia acertar. Mas... Teu Griezmann. Isso é teu. Homem. Fogo. Piciona os gás. Pá. Não deixe de jogar. Esta merda só está a 1-0. Isto é um perigo do cara aces. Pá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Que isso. Corta. Corta. Ih. Meu Deus. Ui. Ui. Isso é meu. Isso é meu. Aê. Cotoveladas e o cara aces. Pá. Abraão de merda. Corta a bola. Ah. Deu-me assim cotovelada e tudo e o árbitro não marca nada. Pá. Não consigo. Tenho um gás. Sim posso. Sim posso. Ah. Não foi para a frente. Se vai mais para a frente. Nossa. Oh boa. Boa boa boa. Nicholas Gaetan. Gabi. Estas são as condições que você não vê muito muito. E eu devo dizer que é o seu pai. Falta. Falta. Mas quem falta? Ah. Algumas para bater. Ok. 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 Boa. Ah. Como é que. Oh. Se eu precisar de estados para a frente. Pá. Como é que falham isso. Vem a bola. Vem a bola. Vem a bola. A bola. Seu jogador foi uma jogada por um jogador. A bola. A bola. Como é que? O que? Um segundo gol. E a bola. Determine de ser batido na segunda vez. Sim. Eu acho que você estava de ser um jogador. Aqui vem a bola. Eu vou deixar a bola. Vou deixar o jogador. Vamos ver. O que é que foi? Fiquei sem... Sem comando. Já tá Vou ficar sem bateria nesta merda, de certeza Tem aqui algum Coiso É sim, acontece Ok Bora, bora Tá no jogo Tem que pôr esta putaria a carregar Bora, funciona Ganhou, ganhou, ganhou Olha aí, olha aí Isso, isso Olha que lindo Oi, já fiz a esnara Claro, claro Então fez-me logo um dois Não era isso que eu queria fazer Estava a pedir logo para a desmarcação É que eu disse que eu queria E passe daquela forma Ninguém, né Já foi, já foi Ui, ui Já não chego lá a tempo Que isso Que remato foi esse, meu Deus Oh, minha nossa senhora Remato para a quinta Muito mal o remato Ganhou, ganhou O especial tem indicado 3 minutos mais Mais Ai, sai Oi, oi, oi Corta a bola Corta a bola Corta a bola Só falta 3 minutos Isso, ai Ai, que merda de passe Estes caras deixam-me nervoso Estes caras deixam-me nervoso Realmente ruim dezembro hoje Realmente bom Boa, boa Mais uma vitória A riscar Não, o nosso regresso Só vitórias Toma lá Muito bem 7.9 2 Conseguimos tudo Foi bem, foi bem Foi muito bem Anda lá Estes caras deixam-me nervoso Olha o que deu Muito bem Tributos ainda não dá para o que a gente quer Porque eu queria ver se aumentava lá em baixa velocidade Ao sprint Acabei de levantar o online sobre a infância missalizante E agora ainda gasto mais dela Mãe e pai de vaciar Não sei quando ela ainda era apenas um bebê Tal como comigo Estou contigo, mano Obrigado Para ensinarem e comecem a acreditar Os pais estão a arrasar em campo Parabéns pelo teu gol de hoje 0-1 Salam assim de grande forma Este puto pá Quero dizer Resolência Este é o resultado de responsabilidade dele Golo Muito bem Temos ali Não temos mais nada Espeto Podemos andar Espeto É o braço direito Aquela merda das Das estátuas Ah, pode ser um dragão Caralho Ok E um Amorço Cheio de tatuos Queria ir a mudar o cabelo Vamos mudar o cabelo Vamos mudar o cabelo Eeeh Não temos este Mas também não gosto Tinha o máximo de personalidade Arrogância Tranquilo Este tranquilo é fixe Olha o nome Mas rastas Ah, é fixe Falsa crista Rapados Alto em cima Os lados rapados Kikareca Alessanta Ah, vamos aqui com este Este é muito grande No caso agora estou Estou a mudar E estou a instalar Do cabeludo Chuteiras Mais chuteiras Já devemos ter Já temos quase todas Bramilhas Acordo com as minhas maíhas Melhor ainda Ok O que é isto? Dia de treino Vamos fazer dia de treino Piste salvar Vamos fazer uma hora Competição de remates Competição Estou o que? Quer ver quem é que marca primeiro? Ah, porreiro É ver quem é que marca mais vezes Ah, estás a palhar Caraca, vocês viram estar calados Ih, meu Deus Boa Ai, caralho Ah, ele está pior do que eu Boa Ah, cabrão Ah, cabrão Não, não, não Eu quero repetir Eu quero repetir Cobrão, mesmo no final Teve uma sorte Ih, meu Deus Mesmo no final Teve uma sorte O Caraças Acertou aquele pontinho Boa, boa Ai, não Não posso falhar Ih, filho da mãe Filho da mãe Falha, falha Ah, boa 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 Boa, já passámos Não, falha, falha, falha Boa 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 Toma Vai, o que é isto O desafio Passa na baliza Não tem que pôr aí Ah, é que é os passos Para dentro da baliza Como se estivéssemos a marcar golos Ok Um, dois, três Here we go Ah, como é que eu falhei isto Boa 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 Ah Tá Ui, isso, isso, isso Falha os passos todos Que eu me meto os todos lá dentro Ai, carências Pá Oh, que a merda Ah Ai, ai Oh, que porcaria A peter Boa Oh, cabrão Boa Ah Ah Ui, falhei Como é que Ui, que outra vez No posto Falha, falha, falha Oh, cabrão Entrou, entrou, boa E o gajo está a ganhar Fai Ah Boa 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 Hihihi 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 Este é isso feito para real Vamos repetir os dois Mas pronto Conseguimos nós o A É importante Tipo a rivalidade Mesmo que seja Conseguindo as oportunidades Mais controlo Há 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 Em treinamento É a fundação Para um sucesso Grazie Grazie mille Ok Seguirá o que? Vamos jogar contra alguém Legar nesse Ok Tá bem Bem pessoal Vamos ficar por aqui Felizmente Com o nosso regresso Temos conseguido aqui Sempre vitórias No último jogo Não marcámos Neste conseguimos marcar um gol Foi porra Estamos a jogar bem Ali com o nosso parceiro de ataque Portanto está Correr tudo Como esperado E hoje vamos chegar por aqui Se ainda estás aqui Pense em subscrever o canal E dar um like Aqui neste vídeo Mais virão E por hoje é tudo Quanto a vocês Vejo-vos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau